Essa dica é pra você que não abre mão do conforto quando o assunto é tênis. Estamos de volta a Skechers aqui do Ribeirão Shopping e eu quero apresentar a vocês a linha Deluxe Walker. Dá só uma olhada. Você sabia que esse modelo pode ser lavado na máquina? É isso mesmo. A linha Deluxe Walker com palmilha super macia abraça o seu pé com tecnologia Relaxed Fit, onde a parte da frente do tênis é mais larga, proporcionando assim maior conforto pra quem tem o peito do pé mais alto e pra quem tem o peito do pé mais largo. A Skechers é uma multinacional americana, a terceira maior marca de calçados do mundo, que oferece calçados para as mais diversas atividades. Seja qual for a ocasião, a Skechers tem sempre o modelo certo de tênis pra você. Aqui você encontra uma linha infantil bem completa, como essa sandália papete Mega Craft, para as crianças se divertirem com muito conforto. Eu já escolhi o meu Skechers, agora só falta você. A Skechers fica aqui no Ribeirão Shopping, no piso Mojiana. Quer conforto? Vai de Skechers!